Olá, moe, tão tudo bem? Eu queria muito que tu me entendesses Olha, eu sei que as pessoas falam de mim pra ti E que jogam o meu passado Mas eu já disse tudo, percebes? Mas é tudo Look, sei que estamos juntos há mais de um mês E a relação se tornou a três É só fofoca e fofoca E o teu nome passa boca a boca Admiro que isso não nos cai bem Mas estou feliz por ter o que ninguém tem Vejo o que te mandam no teu WhatsApp Eles têm e as magalas não entendem E nem sabem que tu tens as qualidades Todos os dias eu procuro Não me importo se mexeram ou brincaram Com o teu fruto proibido Acredita que és a diva mais simples que um dia conheci Só fracos não sabem amar Criticam em vez de confiar Baby, olha pra mim Eu sei, eu sei que eu falo mal de ti Sei, teu passado não importa aqui Não, 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 não És a mulher que eu escolhi Pra mim, pra mim Por isso eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Eu te curto pra ela e minha bebê Por isso eu te quero mesmo assim Eu te curto pra ela e minha bebê Muitos te julgam por não dares confiança a ninguém E só te difamam pela casa e o carro que tu tens E só te reflete Não liga não Não liga não Tô pronto pro que der e vier E as magalas não entendem E nem sabem que tu tens as qualidades Todos os dias eu procuro Não me importo se mexeram ou brincaram com o teu fruto proibido Acredita que és ativa mais simples que um dia Conhecer Só fracos não sabem amar Criticam em vez de confiar Baby, olha pra mim Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu falo mal de ti Mal de ti Eu sei Teu passado não importa aqui Não, 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 não Essa mulher que eu escolhi Pra mim Por isso eu te quero mesmo assim Eu quero Te quero mesmo assim Eu te curto pra ela e minha bebê Por isso eu te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Te quero mesmo assim Eu te curto pra ela e minha bebê O mundo sabe que o nosso mambo é torto E é mentira se eu disser que não me importo Porque é um desconforto saber que outro gasto com o teu corpo Mas no fundo eu sei bem que nenhum deles te toca Como eu toco, não dropam como eu dropo Adoras, outro lado pra mim, sabe sempre a pouco Tás comigo, no lixo e no luxo Falam mal porque o suéga é clean Mas o teu mulato é sujo Por mais que tenham dinheiros, não sendo Será que as niques não aprendem? Quando o presente valoriza os do passado se arrepende E estes magados não entendem E elas não aceitam, não Querem acabar com essa relação Mas eu não aceito, não Pois o teu passado não é condição Porque eu não posso te amar E em ti eu vou confiar Porque eu não posso te amar